E aí, meu amor, se liga em quem? Meu, tudo bem, meus amores? Quanto tempo? Enfim, se liga ali, eu venho fazer um vídeo pra vocês. No dia que eu fiz o vídeo, eu apresentando a minha equipe, eu ia fazer vários naquele dia, mas eu tive, tive um compromisso, tive que sair correndo, tive que sair, e aí eu voltei, já tava muito tarde, enfim, não consegui gravar. Então eu vim hoje fazer um videozinho pra vocês. Desculpa pela voz, que eu tô muito resfriada, eu acordei muito ruim, corizando muito, tossindo muito, e eu só consegui fazer o vídeo agora, que minha voz tá um pouquinho melhor. Minha voz tava muito feia, Deus me livre. Quando eu acordei, eu falei, gente, quem tá aqui comigo? Tem alguém aqui comigo, porque essa voz... Essa voz tá esquisita. Mas, enfim, não era ninguém, graças a Deus. Gente, esse vídeo é pra falar sobre as coisinhas que a gente escuta, né? Sobre as coisas que eu escuto, e quantas coisas que vocês escutam também. E a curiosidade das pessoas, que a gente fica fulo da vida com aquela pergunta idiota, mas que é a curiosidade das pessoas, né? E aí pode ser curiosidade de você que tá me assistindo, tá afim de colocar o quê? Um interesse em crochet break, e não colocou ainda, porque tem essas questões na sua cabeça. Então vamos lá, pergunta número um. Se dá pra lavar? Gente, dá pra lavar, graças a Deus por isso, né? Nossa, né? Pelo amor de Deus. Dá pra lavar? Dá pra lavar. Isso é bom? Isso é ótimo, né? Gente, eu nunca tive essa dúvida, se daria pra lavar, mesmo antes de eu começar a usar o método. Porque, assim, nunca passou pela minha cabeça que uma pessoa botaria o cabelo pra ficar dois, três meses sem lavar a cabeça. Então, assim, eu acho surreal quando alguém me pergunta se dá pra lavar. Eu acho, tipo assim, cara, gente, você não souber como se lava, ok, mas você pergunta se pode lavar, eu acho muito absurdo, cara. Vocês vão achar que a gente vai ficar dois, três meses sem lavar a cabeça. Pelo amor de Deus, gente. Gente, né? Me perdoe aí a Dana Santemundias, mas, né? Não oro pra senhora, não. É, não oro pra senhora, não. Santemundias, não oro pra senhora, não. Gente, pelo amor de Deus. Claro que pode lavar, tá? Agora, vocês podem ter dúvida de como faz pra lavar. Aí, tudo bem, ok. Como faz pra lavar? Eu diluo o shampoo no borrifador com água, né? Eu uso o shampoo, gosto de usar o shampoo anti-coceiro e anti-cáspera da Red Shudas. É, o de eucalipto, que ele dá um frescor no couro cabeludo, ele é muito gostoso. Diluo ele no couro cabeludo, diluo ele no borrifador com água e vou esborrifando aqui no meu couro cabeludo, né? E esfregando. Depois eu vou pro chuveiro, enxago meu couro cabeludo e na minha fibra eu uso condicionador e shampoo infantil, né? Sempre apertando a fibra, nunca esfregando a fibra, fazendo movimentos circulares ou apertando pra cima, porque isso ajuda a embolar a fibra, né? Então eu sempre lavo no sentido da fibra mesmo, pra baixo, né? Pra manter a fibra sempre solta, né? No correio da fibra embolar. Então eu esfrego meu cabelo assim, apertando pra baixo, depois eu vou soltando ele, né? Assim que eu lavo meu cabelo. É... Ah, Carla, mas se você dilui o shampoo na água, então não diminui o efeito do shampoo, no caso seu couro cabeludo não fica tão bem limpo. Não, não tem nada a ver isso. Por quê? Quando você tá... Vai lavar o seu cabelo, o que que você faz? Você pega shampoo, joga na palma da sua mão, molha seu cabelo, né? Passa shampoo no seu cabelo úmido, né? E debaixo do chuveiro? E você vai lá debaixo do chuveiro o quê? O que que você vai achando quando você vai lá debaixo do chuveiro? Você dilui o shampoo mais ainda, né? Porque a água tá caindo e você tá lá debaixo do chuveiro esfregando a sua cabeça. Então você tá... O que que você fez? Você diluiu o seu shampoo. A única diferença é que eu diluo o meu no borrifador e você dilui direto na sua cabeça. Então, assim, não diminui o efeito do shampoo quando eu diluo ele no borrifador. Só facilita a minha vida na hora de lavar o meu cabelo. É... Minha raiz fica bem higienizada, bem limpinha. Outra coisa que você já me perguntava também. Se liga, Neu. Você pode... Com esse cabelo aí, você pode pegar chuva? Meu cabelo é muito chique. Meu cabelo, daqui a pouco eu quero. Meu cabelo é luxo. E eu pego chuva assim. Mas eu pego chuva quando eu chove água com gás, que eu sou dessas. Gente, pelo amor de Deus. Se você pode lavar fibra, você pode pegar chuva. E se você pode pegar chuva, você pode lavar essa fibra, né? Gente, isso aqui... Não tô escovada, não tô pranchada, não tô cacheada. Eu posso muito, 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 muito pegar chuva. Eu posso pegar chuva mesmo. Daqui a pouco não tem problema nenhum. Vai ficar só chato o seguinte. Se for à noite e eu tiver desprevenido de guarda-chuva, eu pegar uma chuva, vai ser chato pra secar o meu cabelo. Porque eu provavelmente vou dormir com a minha cabeça úmida, né? Molhada. Mas fora isso, gente... Pode pegar chuva, tá? Outra coisa também que me perguntam também é referente ao creme. Qual creme que pode ser usado? Se pode ser usado creme? Gente, eu uso... Pode usar creme, sim. Eu uso creme. Eu acho importante você usar creme. Essa fibra fica muito gostosa, muito cheirosa. Eu só não indico é usar creme caro, né? O creme de marca. A não ser que seja uma escolha sua, pessoal. Não, eu vou usar esse creme caro, sim, porque eu acho ele cheiroso e eu quero passar ele na minha fibra. Ok. Eu só não... Eu só não... Não quero que você se iluda comprando um creme caro achando que o seu cabelo vai ficar super mais cacheado. Sabe? Que o seu cabelo vai ficar hiper macio. Que o seu cabelo vai, tipo assim... Ai, tá aqui... Esse creme aqui tá prometendo dar brilho no meu cabelo, então eu vou passar porque ele vai dar brilho no meu cabelo. Não, porque esse cabelo aqui é um cabelo feito em laboratório. Laboratório? É um cabelo feito. É um cabelo feito. É um cabelo que foi criado, né? É um cabelo sintético. Então, gente, ele não tem... Ele não é um cabelo humano, né? Ele não é um cabelo humano. Então, assim, não vai... O creme que você for usar não vai agir da mesma maneira nessa fibra que foi criada como agiria no cabelo humano, né? É totalmente diferente. Então, assim, aqueles cremes prometem aquele efeito no cabelo humano, né? Não se iluda comprando aquele creme achando que o mesmo efeito vai ser realizado na sua fibra, tá? Então, assim, por isso que eu não recomendo você usar cremes hiper caros. Eu tinha lá que se liga, né? De canal, compro o kit da Lula. E eu não tava fazendo o efeito que ela esperava. E ela ia falar comigo desesperada e tal. E aí eu falei pra ela, amiga, manda pra cá o kit da Lula que a pessoa que tá em transição que eu vou usar pra tudo. Pela morte de Deus, não faz sinal que o esquema da Lula é cara aberta, amiga. Tá passando tudo na fibra. Tu até jogou o teu dinheiro aonde? No lixo. Daqui a pouco você não vai pra onde? Isso aqui, gente. Isso aqui vai pro lixo. Né? Pelo amor de Deus. Claro que não vai resolver porque não é cabelo humano. Então, né? O que pode acontecer é o cabelo ficar cheiroso. Ah, Carla, mas eu uso o creme X que eu acho que minha fibra fica muito melhor, muito mais bonita quando eu uso aquele creme. Então, o efeito faz. Tá ótimo, amiga. O time que tá ganhando não se mexe. Se você acha que o seu creme tá tendo algum tipo de resultado na sua fibra, continue usando ela. Ok, tá? Mas eu só não quero, assim, criar essa ilusão na cabeça de vocês que vocês acham que realmente o creme vai fazer algo super diferente pela fibra de vocês porque não vai fazer. Tá? Então, assim, eu uso o creme baratinho e eu vou lá na farmácia e vejo os cremes mais baratinho que tem. O creme tá barato. Aí eu vou, o que que eu faço? Dá uma cheiradinha pra ficar afungada no creme. O creme tá baratinho, tá cheiroso. Então, é o creme que nós vamos usar esse mês. Assim que eu faço. E a Masterol é um creme que eu acho barato. E é um cheiro, assim, não fede nem cheira, né? Não acho aquele creme super cheiroso, mas também não tem cheiro ruim. Sei lá, um cheiro ruim, um cheiro de nada. Então, eu uso ele também. Mas eu gosto mais de usar o creme da Alinei, tá? O creme da Alinei. O tubo é até parecido com o tubo da Masterol. Ele é baratinho também. Quando eu acho ele caro, eu acho por R$150. Quando eu acho ele barato, eu acho por R$5. R$5,50, por aí assim. E ele não é um creme grosso, sabe? Ele é um creme, parece que ele foi diluído em água. Ele é um creme bem molinho. Então, ele rende e deixa a minha fibra super cheirosa. Então, eu gosto muito de usar o creme da Alinei. E assim, ele tem várias cores. E uma cor é mais cheirosinha que a outra, tá? Não peguei o creme. Podia ter trago o creme pra mostrar pra vocês. Mas eu vou tirar foto do creme e vou colocar aqui pra vocês saberem qual é o creme que eu tô usando no momento. Pra usar na minha fibra. Então, deixa eu ver aqui. Outra pergunta. Ah, tá. Carla, qual não faz pra dormir? Obrigatoriamente, eu preciso estar usando a meia calça? Perdoa, gente. Perdoa que tá brava, que era rosa. Gente, eu aconselho sim a usar a meia calça. Por quê? Quando você tá de meia calça, o seu cabelo, a sua fibra não entra em atrito com o travesseiro, não entra em atrito com o lençol. O que que acontece quando a gente tá dormindo? A gente vira pra um lado, a gente vira pro outro, a gente se esfrega muito na cama e isso pode ajudar a sua fibra a embolar, a sua fibra fica com muito frizz. Então, como você tá com a toca de meia calça, você fica tranquila pra você dormir à vontade, virar pra lá, virar pra cá. Quando você acordar, essa fibra vai estar amassada porque ficou o tempo inteiro socada, linda meia, mas você vai tirar, vai fazer isso aqui no seu cabelo, vai jogar pra um lado, lá pro outro pra desamassar a fibra e vida de sexo, tá linda arrumada pra poder sair. Mas, assim, se você não quiser usar a toca de meia calça, você pode dormir de coque abacaxi. Não é coque aqui, tá? É o coque aqui em cima, o coque abacaxi, bem no altão. Porque se você usa o coque bem altão, o que que acontece? Você fica com isso aqui seu, livre. Vou dar um exemplo aqui pra vocês, ó. Se eu durmo com o coque abacaxi, um coque preso aqui em cima, isso aqui meu, tá livre, eu posso encostar no travesseiro tranquila pra dormir, eu vou dormir bem à vontade, porque o coque não vai estar batendo no travesseiro, não vou conseguir dormir, virar pro lado, virar pro outro. E o meu rabo de cavalo vai estar todo aqui em cima. Então, isso aqui não vai ficar todo embolado, porque o que vai estar em atrito com o travesseiro vai ser essa parte aqui, né? E o que que pode acontecer nessa parte aqui de baixo? Ficar cheio de cutão do travesseiro, da cama do sol e sol. Mas, se você é uma pessoa que não usa coque, que não usa rabo de cavalo, não tem problema, porque você não vai aprender pra aparecer essa parte aqui. Então, se você tá cheio de cutão dessa parte aqui, se você gosta de usar só o cabelo solto, não vai aparecer, né? Agora, eu, por exemplo, eu gosto muito de usar coque, gosto muito de usar rabo de cavalo. Eu vou postar uma foto minha aqui de coque, ó, pra vocês verem como é que fica, fica um baita de um cocão. E aí, quando eu durmo sem a tova, que eu fico dormindo só de coque e abacaxi, aqui atrás fica cheio de cutão. Aí eu tenho que ficar toda hora cortando, porque como eu uso coque, aí aparece tudo. Mas se eu uso o rabo de cavalo solto, o rabo tampa essa parte todinha aqui de baixo Então, é a maneira que eu acho de dormir. Carla, você acha que pode trançar a fibra cacheada pra dormir? Não, eu não aconselho você trançar a fibra cacheada. Se a fibra for lisa, tudo bem, mas se cacheado eu não acho legal você trançar a fibra cacheada pra dormir, não. Eu acho essas duas maneiras a mais indicada pra dormir. Carla, você é dona da razão? Só não. Sabe de tudo? Sei não. Mas é minha opinião, né? As minhas considerações desse tempo que eu uso fibra e que eu trabalho com fibra são as minhas considerações. E vocês sabem que eu fico sempre com o cabelo de dois a três meses. Eu ganho cabelo da loja Maplena Cabelos. Então, se eu quiser eu posso trocar de cabelo até toda vez, mas eu não troco. Eu deixo sempre pra trocar de dois em dois meses ou de três em três meses pra provar pra vocês que é possível usar uma fibra sim. Tranquilamente, sem precisar usar amaciante porque também é uma coisa que eu não uso. Eu não uso amaciante, não uso poliflu, não uso biserina. Outra coisa também que eu me pergunto muito se tem alguma misturinha que eu passo no meu cabelo. Eu não passo misturinha nenhuma, tá? Eu lavo meu cabelo com shampoo, condicionador infantil, passo creme no meu comum e acabou. E eu fico com a minha fibra sempre de dois em três meses. Então, se eu consigo, você também consegue. Não é preciso você usar shampoo, condicionador, desculpa, não é preciso você usar poliflu, óleo de peró, quadrabilho. Gente, você tá de madeira ré? Tu tá até meio que marceneiro? Não! Por que que tu vai usar óleo de peró no teu cabelo? E vai dar brilho, amiga? E, pelo amor de Deus, já pega dessa parte, entendeu? Gente, quando a Semana da Limpeza Guanabara tu vê a porrada de mulher cabeluda na fila lá, na parte lá, da partida da limpeza. A Semana da Limpeza Guanabara tá cheia de cabeluda lá, na sessão lá de limpeza, porque o pessoal vai o quê? As entrevistas vão lá o quê? Buscar amaciante, buscar sabão em pó líquido pra lavar a cabeça, ir lá no óleo de peró pra dar brilho no cabelo. Pelo amor de Deus, gente! Que mico! Pelo amor de Deus! Para com essas coisas, gente! Claro, se você faz uma misturinha com todas as coisas que eu falei e você acha que a sua fila tá divina, tá maravilhosa, não pare de usar porque a gente que tá ganhando um semestre, tá? Quem sou eu pra falar pra você que você tem que parar de fazer tudo isso pra ontem? Não, não sou eu que vou falar, mas eu dou a minha opinião e eu, sinceramente, eu não uso isso. E eu tô nessa, ó, eu faço cabelo um pouco tempo, mas eu uso o cabelo já tem um tempo, tá? Então, eu já fiz todos os testes que você pode imaginar com esse tipo de coisa no cabelo e depois eu vi que é possível você ficar sem tudo isso. Foi a melhor coisa que eu fiz, a melhor opção que eu fiz e tem gente que lava a cabeça também com detergente. Gente, o que que acontece? São produtos químicos pra você usar na limpeza, né? Não é pra tá passando em você. Ah, mas eu não tô passando no meu couro cabelo, eu tô passando na sua fila. Tá, mas isso pode desenvolver ainda ser uma reação alérgica, né? Porque isso não pode encostar na sua pele e pode te ajudar a algum problema. O cheiro disso forte consta na sua cabeça aqui, você respira esse cheiro mais de perto, pode te dar algum tipo de reação, né? e eu não acho isso muito legal. Inclusive, eu estive aqui em casa, mas sem ligar a Netmin, inclusive ela vai começar a fazer curso comigo na terça-feira e ela me falou que no ônibus as pessoas espirravam tanto porque ela tava cheia de amaciante na cabeça que ela se sentiu muito envergonhada e ela lavava com detergente e passava amaciante na fibra e também desenvolveu o processo alérgico por causa dessas coisas. Olha só, gente, que perigo, né? E outra coisa, gente, eu não acho legal dar um cabelo com cheiro de Downey, um cabelo com cheiro de Fonfort. Isso é muito cheirosinho. É, na sua roupa, né? No nosso cabelo, a pessoa chega perto de você e tá sentindo cheiro de Downey, você tá se achando, tá... Ih, meu cabelo tá fedendo a Downey, meu cabelo tá cheirando a Downey, arraso com o cheiro embalo no meu cabelo. Pelo amor de Deus, gente. Gente, pelo amor de Deus. Não, gente, é pra você ter que sentir o quê? Um cheirinho de creme no seu cabelo, em você um cheiro gostoso do seu hidratante, do seu perfume, do seu óleo corporal. Não tem que sentir o cheiro em você de Downey, pelo amor de Deus. Mas, enfim, gente, pode desapegar, porque dá certo sim usar, porque eu não uso. E dá super certo. Então, se dá certo comigo, dá certo com você também. Nossa, o vídeo ficou muito grande. Tem muitas dúvidas, muitas perguntas que as pessoas me fazem. E se vocês quiserem que eu faça a parte 2 desse vídeo, falando sobre mais coisas, tirando mais dúvidas, vocês podem... Vocês comentam aqui no vídeo, no comentário que eu vou fazer. E se vocês tiverem dúvidas também, algumas perguntas que vocês querem que eu esclareço no próximo vídeo, se houver o 2, se caso vocês queiram, eu respondo também. E é isso, meu amor. Se liga em quem... Meu. Beijo.